O Senhor haja agora em todos que estão em casa, Senhor que você venha com o teu poder abençoar estas famílias. Quero falar sobre tentação, porque a tentação existe para todas as pessoas, até para Jesus, porque ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele foi jejuar e ser tentado por 40 dias. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, não foi por demônios, foi pelo próprio Satanás. Então não foi fácil para ele, porque ele estava em uma condição humana carne, ele estava em uma carne humana, mas sem pecado, para nos dar a força de aguentar as tentações. Então, nós precisamos saber quando que essas tentações vêm, como que o diabo age, como que nós vamos ficar livre disso. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 4, e vamos ver como que a Bíblia chama o diabo, como que é esse negócio da tentação. Então, Mateus 4, versículo 3, olha só. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porque ele ouviu no dia que Jesus foi batizado, as águas, a voz de Deus. Deus falou para quem quisesse ouvir este é o meu Filho amado. Então, o diabo ouviu e falou assim, não foi o que ele fez com Eva, é uma coisa. Ele escutou Deus falando sobre não coma do fruto desta água, falando para Adão. Adão falou para Eva. Então, ele disse, ah, vou checar, porque Adão, Deus falou direto com ele, mas eu vou checar nela. Vamos ver, ela não estava, não, ela ficou assim, foi tentando ela até que ela caiu. Se a palavra de Deus não estiver aqui, nós caímos na tentação. Jesus não caiu na tentação por causa da palavra de Deus, porque ele não tinha pecado. Quem tem pecado cai. Então, aqui ele está dizendo, a Bíblia, o tentador, o tentador, você nos vê. Então, Deus está dizendo, dando o nome para o diabo, que ele é o tentador, é o diabo. Então, o diabo é o tentador. Ele manda os demônios nos tentarem. E como que os demônios vêm nos tentarem? Através da carne, com o pecado. Senão, ele não tem chance. A nossa natureza pecadora sabe que nós nascemos com isso. Nascemos sem Deus. Isso existe. Que é o que a gente diz, a carne que é igual ao nosso eu próprio. Eu não posso me livrar da minha carne, porque ela me pertence. Ela não está regenerada. Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Isso não vai ser transformado. Isso não vai ser regenerado. Isso não tem jeito. Sabe? Então, isso aí tem que ser crucificado. Aí sim, para não me tentar. Mas, para ser crucificado, eu preciso ter a palavra. Então, a tentação vem quando nós permitimos que o diabo haja na nossa natureza do pecado. Por isso que se eu não tenho a palavra, não tenho comunhão com Deus, ele haja ali direto. Para roubar o povo que eu tenho e me matar. Mas, eu mesma que permito. Por isso que nós vimos da condição de liberdade que falamos na semana passada. Foi? Então, essa liberdade que está escrito em Gálatas, que Deus nos deu e quer o que ele quer. Ele falou, eu quero que todos tenham e vivam nessa liberdade que a nova natureza te deu. Deus está falando. Então, a gente viu bem como que é isso, como que vamos me livrar. Agora, essa condição do pecado. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, a minha natureza morta do pecado volta a reinar e a governar a minha vida. E eu perco a salvação. Sem perceber. A unção vai embora, igual saiu de Saúl, igual saiu de Sansão, etc. E recebe outros no Novo Testamento também. Então, veja Efésios, capítulo 2. Olha só. É sério isso, gente? Tá? Ai, eu amo Jesus. Eu amo Jesus e andando pecado. Beleza. Eu não engano que o diabo é com a carne. Vocês estão vendo? Né? Eu já escutei pessoas que já serviram a Deus. Demais. Dizer, não. Eu nunca vou me esquecer de Jesus. Esquecer daquele tempo. Porque hoje você nem está lembrando. Você levanta, anda para a rua, dorme. Você não está lembrando de Jesus. Coisa nenhuma. Então, olha o engano que o diabo põe. É perigoso isso. Então, veja capítulo 2 de Efésios. Versículos de 1 a 3. Olha só. Porque nós precisamos saber como que o... Olha aqui, ó. Porque existe essa doutrina. Uma vez, salva. Salva para sempre. Existe essa doutrina. Mas eu fui salva. Eu fui um otário. Eu até fui chique com o Espírito Santo. Barabarabarabara. E eu entreguei minha vida a Jesus. Ai, foi o momento. Foi. Passado. Muito bem. Acabou. Não é salva para sempre. Senão, para que a gente ficar aqui pregando o Evangelho? Levando cacetada. E tantas coisas. Para que? Já está tudo feito. Vamos parar com isso. Né? Você levava sua vida, eu a minha. Tudo bem. Já está salva. Mas não é isso não, hein? Salvação é todo dia. Que nem falou. Cuida da tua salvação. Senão você perde. Então, não é bem assim. Tá? Então, vamos ver isso aqui. Como é que é esse negócio que o pecado ainda pode agir em mim, mesmo eu tenha aceitado Jesus? Versículo 1. Ele vos deu vida. Vida. Morte é o pecado. Vida é no Espírito. É andar com Deus. Mudar de vida. De jeito, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estão entendendo? Sim. Nos quais andastes outrora, outrora, andastes. Então, não pode aceitar Jesus e andar com o pecado. Não combina. Não tem a ver. Porque luz com trevas não anda junto. Ou é noite e é dia, gente. Não tem? E o meio termo dura fração de segundos, né? Quando rompe o dia da noite por dia, é assim, pá, clareou. Ou então, pá, escureceu. Então, não dá. Não tem como ir a luz com trevas. Estão acompanhando? Sim. Presta atenção. Precisa ler Bíblia para saber quais são os pecados. Porque nós nos julgamos com uma bondade falsa. Ai, nossa, coitada. Até precisa. Vai lá. Dá lá para as estrelas. Não, o que você quer? Eu te leio, é fácil. Ah, que beleza. Isso não é, gente, andar com Deus. Não tem ideia. É o próprio coração. É o que sai de nós. O que está lá dentro. Caráter. Mentira, hein? Porque não se regenera. É mentira dia e noite. Então, não está andando com Jesus. Ele é a verdade. Não sai mentira dele. Qualquer coisinha dá uma desculpinha. Não tem mentira branca. Mentira é preta. É do diabo. Certo? Está valendo? Então, é isso aí. Então, olha. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nos quais andasteis outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo é isso aí. É morte, pecado, delitos. Certo? Ele tirou isso de nós quando nascemos de novo. Segundo, e o mundo é isso, segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem não anda na palavra, anda com esses principados. Que agem nos filhos da desobediência. É filho dele, filho do diabo. Ele não falou? Escuta aqui. É Deus, meu pai. Que é seu pai, não. Não foi que Jesus falou para os fariseus? Seu pai é o diabo. Ele falou na cara. Ui, que susto. O próprio Deus fala isso. E aí ele está repetindo aqui. E esses príncipes, essas potestades do ar, são os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Quem não obedece Deus está sendo guiado por esse diabo. Então, gente, vamos orar e saber o que eu estou fazendo. Estou obedecendo ou não? Eu nem sei o que Deus quer de mim. Primeira coisa que ele quer é que você vai se encontrar com ele todo dia. Se não vai, já é desobediência. Larga ele por qualquer coisa. É desobediência. Está voltando ao passado. Porque no passado alguém lá ia andar com Deus? Não, andava por si e com o pecado. O diabo. Está valendo? Não é por aí. Aí, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne. Entende agora? A carne quer o pecado. Não quer Deus. Ela odeia Deus. E aonde está essa carne? É, faz parte da nossa vida. Não tem como tirá-la. Nós vamos ter que viver com ela lá dentro de nós, sem ela dar um pio. Tem que estar amarrada. Ela tem que estar numa condição como morta, mas ela não está. Porque se eu parar de vigiar, ela atua na hora. Você sabe, você pode ver. Puh, mas peguei por quê? Então, deslizou. Porque a tentação veio e se entregou. Aí, pegou. Estão me acompanhando? Então, não tem que pedir perdão? Então, nem sabe de quê. Eu sou tão boa a pedir perdão de quem é. Pô, beleza. Acabou de pecar. Acabou de dar oportunidade para a carne? Vocês estão me acompanhando? Porque é isso aí. Puxa, o que eu fiz? Vamos ver, né? Não, mas isso aí também não tem importância. Tem que ser assim mesmo. Não, nem com essa. Então, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ilha, como também os demais. Então, ele está colocando aqui como uma condição do passado, porque hoje nós nascemos de novo. Não é mais para viver desse jeito. Somos diferentes do mundo por isso. Por isso que não dá para andar no mundo, porque o mundo pega 24 horas por dia. Quem está no mundo, pega 24 horas por dia. Como é que eu vou andar com esta pessoa, com essa gente que pega 24 horas por dia? Se não é a pessoa que vive comigo. Eu não posso ter esses relacionamentos, porque isso pega. Assim como a unção de Deus é transferida, a unção do diabo que é a morte também é transferida. É bom você saber disso. Pega sim. Você vai pegando a morte do outro. É sério? É bem sério isso. Então, os problemas começam quando? Quando o diabo age na nossa natureza do pecado. Quando que começa o problema da vida de uma pessoa, um cristão? Vamos dizer. Porque o mundo já está até do diabo mesmo. Quando que começa o problema na vida do cristão? Quando o diabo começa a agir nessa natureza do pecado que eu estou deixando. Ele vai vindo nos pensamentos primeiro. Porque a natureza do pecado só responde ao mundo. Que é o pensamento do mundo. Eu já trouxe outro dia aqui e expliquei muito bem o que é mundo. Foi em cima de Romanos 12, versículos 1 e 2. Então, a mente do mundo não aceita Jesus Cristo. Não aceita perdão. Não aceita vida nova com Deus. Aceita santificação. Tudo mentira, forjado, para enganar. Coisa do diabo. Então, a natureza do pecado só responde com a conduta do mundo. Pensa como o mundo, age como o mundo. O que é o mundo? É o modo errado de pensar fora de Deus. A palavra de Deus é essa que tem que dominar a minha vida. Os meus pensamentos. Porque uma vez que ela entra no meu coração, ela vai agir nos meus pensamentos. Então, é aí que a minha carne pode ser crucificada. Eu tenho força de crucificar, porque sou eu que crucifico. Não é Deus, não. Porque eu não sou um robô. Ele é que tem o que desejar não pecar com a força de Deus que está em mim através da palavra. Por isso que o cristão é fraco. O cristão peca. O cristão não cresce espiritualmente. O cristão não dá em nada e só faz confusão no reino. O corpo de Cristo está no meu. Então, já que a carne é o lugar onde o diabo age, é o alvo dele. É a nossa parte carnal. Deus chama carne. Nós podemos dizer que é a alma. É a nossa alma. Onde está a nossa identidade. Tipo, a minha mente, a minha vontade própria e as minhas emoções. Meu intelecto é a mente, etc. Isso é a carne que tem que ser renovada. Não está, a nossa parte carnal não está regenerada, nem vai ser. Ela tem que ser dominada pelo meu espírito nascido de novo. Onde o Espírito Santo habita. Onde a palavra de Deus é fundamentada lá. Está valendo? Que vai agir no meu caráter. Por isso que eu preciso de Deus, buscar Deus. Então, veja a Galata 5 aqui. Não é nada difícil isso. É fácil. Se você começar a orar, ler a palavra, você vai começar a entender isso. Veja o versículo 17 de Galata 5. Aí eu vou as folhas para trás. Vamos lá. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual que é? Carnal. Porque agora o meu querer não é mais meu, diz a Bíblia. O meu querer é o querer de Deus. Lembra que eu já falei isso? Eu vou buscando tanto Deus. Eu tenho essa liberdade que Ele me deu. De não pecar que eu começo a receber a vontade de Deus. A vontade de Deus passa a ser a minha vontade. Porque a minha vontade agora é a vontade de Deus. Porque eu conheci a vontade dEle. Que Ele se manifestou na minha vida. Porque eu busco Ele. Então eu tenho a vontade dEle. E essa vontade que é a força para eu andar com Ele. Então me sonhe na igreja. Olha em Jesus. E anda no pecado. Então não é por aí. Você tem que ter revelação. A essência do cristianismo é a revelação. Você tem que pedir para o Espírito Santo. Revelação. Você tem que entender isso tudo. Como que você anda com Deus. Porque senão você está fora. Porque se você não entende, você não pratica, você está fora. É um perigo. Está cheio de gente que não é. Salvo dentro da igreja. É incrível falar isso, né? Mas é. Porque é onde o diabo trabalha. Porque é lá na rua e tudo é. Já está no papo. Não tem como. E ainda ele fica acertando para não vir para Deus. E os que estão aqui é para voltar para lá. Não está cheio? Então, atenção. Tá? Então, gente. Essa, como eu disse. Essa parte nossa carnal. A alma. Essa natureza do pecado. Não é salva. Ela não vai ser salva, gente. Ela não tem jeito. Entenda isso. Isso não tem jeito. Você não viu? Que você tentou e não conseguiu. Foi um dia só. Meio minuto, pai. É, Paulo. Não tem jeito. Paulo fala em Romanos capítulo 6. Por mais que eu queira fazer. Eu sei que tem que ser assim. Eu entendi. Mas por mais que eu queira, eu não consigo. Porque não é com a minha força. É com a graça. Então, por isso que eu dependo dele. Estando na presença dele, ele me fortalece e eu consigo. Porque não é. Senão a gente já virava Deus, né? Que nem o diabo falou pra ela. Você vai ser igual a ele. Faz isso que você vai ser igual. Igual quer dizer que você é Deus. Não, senhor. Jesus falou, sem mim você não pode fazer nada. Você não pode andar comigo. Porque os ramos estão ligados na videira. Os ramos, por si só, não são nada, gente. Se a videira não é forte, não está com a raiz boa. Os ramos não prestam nada, nem fruto dão. Mas se estiver conectado à videira, dão frutos maravilhosos. Está forte porque está grudado na videira. E é isso que Jesus falou. Você tem que estar grudado em Jesus. Tem que estar grudado em Jesus. Não é em outras coisas no mundo. Como é que você quer Jesus e estar grudado no mundo? O que você vai dar? Qual é o fruto do mundo? Gente, está aqui em Gálatas. Olha aqui. A obra da carne. Veja só. Prostituição, impureza, lacíria, idolatria, feitiçarias, inimizadas, corfia, ciúmes, iras, escórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa que não tem vinho da carne. Romanos 8. Mais para trás um pouquinho. 8, 28. Diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo bem. Palavra da verdade. Tudo vai correr bem. Mas, em primeiro lugar, as atitudes têm que ser certas. Alinhadas à palavra para acontecer esse versículo. Valeu? Porque se as atitudes forem carnais, não vai acontecer nada. que está aqui. Deus não vai abençoar. Pode ler o primeiro capítulo de Provérbios que Deus fala, não adianta, na última hora que você está lá morrendo, estribuchando, me chamar porque eu não vou. Você não tem? Você não tem alicerce espiritual. Você nem sabe se comunicar comigo. Você está com a alma falando comigo e eu não estou escutando. Eu estou falando no Espírito. Eu ajo no seu Espírito. Certo? Então, essa condição aqui, ela acontece de acordo com as minhas atitudes alinhadas à palavra para eu vencer o meu inimigo. E o maior inimigo que nós temos é a nossa carne. O eu próprio. E ele quer mandar. É onde o diabo manda. A minha vontade é a vontade do diabo. A carne é um pecado. Não tem nada de vontade de Deus. É inimiga de Deus. A minha carne é inimiga de Deus. Odeia Jesus Cristo. Odeia orar. Odeia se dobrar a Deus ser humilde. Incrível, hein? Ainda fica olhando para os outros, falando mal. Cada um tem o seu mal aí. Que não presta, que mata e leva para o inferno. Tá? Então, nós temos que procurar na palavra o jeito certo de viver. Para que essa parte que é morta, nossa, fique crucificada e nós tenhamos atitudes corretas. Para que o diabo não acabe com a nossa vida. Porque ele age com as tentações nesta área carnal. Eu que abro a porta para ele entrar. Você tem a liberdade para fechar a porta. Porque você nasceu de novo. Vai conhecer Jesus, conhecer a vida. Então, Tiago 1. E, pessoal. Isso aqui parece até que é... Nossa, então Deus quer que a gente sofra? Não. Mas é que existe o sofrimento. E no sofrimento nós temos uma vantagem em quem está andando o Espírito. Então, Tiago 1, versículos 2 e 3. Ele diz assim. Tá valendo isso? Amém. Amém. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o Passatis por várias provações. Lembra que a gente falou de alegria ontem? A força de Deus nos dá alegria. O caminhar com Deus. Obedecer a palavra. Estar com Ele todos os dias. Se entregando. Então, vem essa alegria porque... É óbvio que problemas, coisas... O diabo se levanta. E situações acontecem, mas nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter a conduta de Jesus. Ele é o modelo. Mas como? Se eu não tenho Ele vivendo em mim? Mas é isso que Ele está dizendo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o Passatis por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa. Perseverar. Saber ficar firme com Deus, na espera. Isso, quem tem palavra, quem não tem, vai embora. A pessoa que se manda é porque não tem palavra dentro de si. Ela não quer nem ouvir de palavra, porque ela não vai se arrepender dos pecados. E Deus só abençoa quando há entendimento. Que o Senhor haja agora em todos que estão em casa. Senhor, que você venha, com o Teu poder, abençoar estas famílias, abençoar os que estão seguindo, trazendo a revelação, o crescimento espiritual. Senhor, que os Seus dons sejam liberados, para que a Tua igreja cresça. Senhor, para que haja, Senhor, a renovação e o arrebamento dentro da Tua igreja, abençoando todos que estão em casa, em nome de Jesus.